Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu Valéria Gaioto no programa Mulher desta semana trago um assunto muito importante e preocupante, DST na melhor idade. Vocês já ouviram falar? Não, e eu não vou estar sozinha. Eu estarei com Angela Amorim de Almeida. Aguarde um pouquinho, eu volto já. Roda a vinheta. Voltamos, voltamos, voltamos. Hoje o assunto é muito importante, muito importante mesmo porque vocês lembram que dia 27 de março eu fui buscar informações para vocês sobre DST e sobre teste rápido, que eu fui lá conversar com a enfermeira Camila de Matos. Camila, beijo para você. Ela deu informações muito importantes e a partir daí, com todas as informações que eu tive, né, eu fui buscar um pouquinho mais informação. Mas pensa que é fácil? Não é fácil não, eu não queria fazer o programa sozinha. Eu queria, eu fui até buscar pessoas com mais idade, com mais de 60 anos, para que elas pudessem, né, nos dar algumas informações. Meu, é muito difícil, é muito difícil. Mas, 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 graças ao meu lindo diretor, aquele cara maravilhoso, ele, claro, convidou a Angela, Angela Angelita, muito prazer, é, olha, é uma honra ter você aqui comigo, tá? Principalmente porque o meu diretor convidou, você não tem noção a dificuldade que é das mulheres falarem sobre o assunto. Fui convidar um monte, ah, não, e sobre esse assunto eu não converso, sobre esse assunto eu não converso. Tá aí, eu falava assim, mas na hora você gosta, né? Com certeza. É claro. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu quero falar só uma coisa pra vocês. vocês. Vocês viram o programa do dia 27 de março, que fala sobre o DST e o teste rápido? Se vocês não viram, entra lá no YouTube, entra no programa, programa mulher na TV Marte, dá um like, compartilha, se inscreve, tem coisa muito legal. Eu falo sobre assuntos variados toda semana, informações muito importantes. Então, vamos lá. Antes, pra dar uma apimentadinha, né? Vamos começar fazendo uma perguntinha básica pra você. Primeira coisa, Angela, você é de Tietê, certo? O que que você faz lá? Olha, eu sou servidora pública, né? Trabalho na oficina cultural faz uns, faz 28 anos. E nas horas vagas? Ah, a gente dança. Ai, que delícia dançar, é muito bom, gente. Eu ainda vou falar sobre esse assunto, viu? Muito bom. Dançar na melhor idade não tem coisa melhor pro coração, pros músculos, pra tudo, pra tudo, pra tudo. Bom, vamos lá, Angela, na sua opinião, o que que você acha que passa na cabeça das mulheres quando o assunto é sexo? Ainda é um tabu. Ainda é um tabu. Não todas têm aqui uma abertura pra conversar, a maioria é tímida sobre isso. Eu acho assim, a gente sendo viva, né? A gente passa por todas essas etapas. E o que que você acha, qual a dificuldade em falar sobre esse assunto? É, como eu disse, é tabu. Alguns não gostam mesmo de falar não só a terceira idade, mas também os jovens. Ah, isso daí, nós vamos, o próximo programa vai ser sobre isso, viu? DST em jovens. Me aguarda. Porque realmente tá preocupante. Mas a preocupação maior pelo governo é na terceira idade, tá? Mas isso eu vou falar já já. O que que acontece? Eu fui buscar informação. Por que que as mulheres têm essa dificuldade? Nós somos de uma geração que, é, não era falado pra gente muito sobre sexualidade. Tudo era tabu. Menstruação, então, meu Deus do céu, a gente tinha que falar. Menstruação. Masturbação era pecado. Pecado. Tudo, 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 tudo era pecado. Mulher não tinha muito prazer, não podia ter tanto prazer assim. Sexo era pra homem e mulher pra ficar grávida, pra ter filho e olhe lá, né? Então, nós, nós passamos por, todo mundo fala que a geração dos anos 40, 50 é a geração sanduíche. Mas eu acredito que a geração sanduíche é a nossa geração. É a geração de 50, 60 anos, 65 no máximo. Por quê? Nós passamos de uma, de uma geração onde tudo era proibido. E agora, nós estamos numa geração que tudo pode. Então, nós ficamos, nós ficamos no meio, né? Nós ficamos assim, nós não sabemos bem o que falar, como agir. Tem coisas que, puxa, é legal, tem coisas que não. Muita coisa mudou. E, antigamente, as mulheres ficavam viúvas, as mulheres que entravam na menopausa, elas tinham uma outra postura, elas se vestiam como idosas, idosas de velha, não idosas pra frente, como existem hoje em dia. As mulheres se vestiam com roupas mais sérias, elas falavam que eu já não dou mais pra isso, né? Que o meu negócio agora é cuidar de neto, que o negócio agora é eu... Muitos homens falam que essa mulher é seca, né? Era um vocabulário estranho, né? As mulheres, antigamente... Até certo ponto, preconceituoso. Muito preconceituoso, muito preconceituoso. E as mulheres que tinham, que eram mais saídinhas, elas eram promíscuas. Ah, elas eram... Ah, eram mulheres, eram damas da vida. Sim. Né? Não eram damas pra dançar, eram damas da vida, porque faziam o que tinham vontade. Hoje em dia tá um pouco diferente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas pra continuar, fazer uma pergunta. Tudo mudou, né? Mudou muita coisa. O que que você acha que mudou nas mulheres? Como que você acha que aconteceu isso nas mulheres? Essa mudança? A mudança começou de um ponto de vista de falar sobre o que sente. Nem todos falavam. Hoje em dia tem mais isso. Tem mais abertura. O pessoal fala mais sobre isso. E não tem aquele medo de falar. Ainda tem. Mas... Ainda tem aquelas que são mais resguardadas, mais assim, tímidas. Eu não acho que isso tenha que ter. Não. A gente tem que conversar muito, falar muito. E a abertura que os jovens nos dá, a gente tem que aproveitar. Ah, isso com certeza. O que anda acontecendo? A sexualidade na maior idade, na melhor idade, ela tá aumentando muito. Sim. Né? É... Existem muitos produtos agora. Existem os hormônios para as mulheres. Existem os medicamentos para impotência, para pessoas que têm problema com ereção, disfunção erétil, né? Existem muitos apetrechos agora, lubrificantes variados, que fazem com que fique mais gostoso, que as coisas fiquem mais gostosas, né? Existem o quê? Uma liberdade maior. As mulheres, elas se descobriram. A autoestima, o empoderamento, o autoconhecimento, tudo isso fez com que as mulheres buscassem essa, vamos dizer assim, a sexualidade é saúde. Sim. Né? A mulher, ela foi buscar tudo aquilo que ela tem direito. Da mesma forma que os homens também buscam aquilo que tem direito. Sim. Só que elas estão esquecendo de uma coisa muito importante que eu vou falar mais pra frente, certo? Certo. Mas, o que que acontece? Eu procurei muito, o artigo científico, tem alguns, né? Mas, tem muita dificuldade. Quando você fala sobre DST, como IST, porque agora não é mais doença venérea, como era antigamente, depois passou pra DST, não é mais, agora é IST. Por que doença venérea? Você sabe por que é doença venérea? É, porque dá bastante. Mas, você sabe da onde vem o nome? Não? Não? Vou te explicar. Doença venérea. Venérea vem de Vênus. Vênus era a deusa do amor. Sim. E, antigamente, o que que acontecia? É, lá antigamente eu tô falando, não tô falando antigamente, há 100 anos atrás, eu tô falando antigamente, lá na Idade Antiga, lá na Grécia, em Roma. Isso era a promiscuidade. daquela época, era muito grande, certo? E, o que que acontecia? Existiam doenças venéreas, mas, não se sabia o que era. Foi descoberto, porque os franceses e os italianos falaram que a doença venérea começou nos Estados Unidos, por Colombo. Então, o que que os Estados Unidos fez? Pra que isso não fosse verdade, mostrasse que isso não era verdade, ele foi descobrir que lá dentro da tumba do faraó, eles descobriram vestígios de sífilis. Sim. Pra você ter uma ideia, como a sífilis é antiga. Só que ela só foi descoberta depois de muito tempo, em 1900 e algumas coisas, né? Daí, com isso veio o quê? Lá, Grécia Antiga, Roma, Vênus, por isso que veio Venérea. Mas, com o tempo, perceberam que doença venérea não era bem o nome, era doença sexualmente transmissível. Só que essa doença, essas doenças, elas não são só doenças, são infecções causadas por bactérias, por protozoários, por fungos. Então, elas começaram a ser o quê? Chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, legal, muito legal. Sífilis, gente, tá lá em cima. HIV, lá em cima. Tenho dados aqui que eu vou passar também pra vocês. Mas, quando eu era, acho que metade do meu curso de fisioterapia, eu fui convidada por um projeto, um evento, chamado Mulher, Corpo, Mente e Alma. Esse projeto foi elaborado pela Soneide. Soneide, beijo pra você também. Então, daí o que que aconteceu? Lá eu precisava o quê? Eu ia dar palestra. Eu precisava descobrir, Ângela, o que que as mulheres gostavam de... qual era o assunto importante pra mulher. Falei sobre um monte, eu coloquei uma pesquisa sobre muitos assuntos. Sexualidade, fisioterapia na gravidez, artrite reumatoide, incontinência urinária, e eu coloquei DST. Foi até engraçado, porque eu coloquei sexualidade no começo das perguntas. E DST eu coloquei mais no final. É tão assim que parece que de 100 mulheres que queriam um assunto sobre sexualidade, apenas uma queria saber sobre DST. Tanto que isso foi assunto meu pra TCC. Eu fiz uma... por causa dessa pesquisa, eu achei um absurdo. E na época, foi em 2011, 2011 eu comecei. 2012, 2013, que foi a data do evento, eu comecei a perceber e comecei a estudar sobre isso. Não tinha quase artigo científico que falava sobre isso, sobre as DSTs, juntamente com a sexualidade. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Daí, o que que aconteceu? Eu fui estudar. E eu percebi que... Olha só o que que eu ouvi de um professor de ginecologia. Qualquer pessoa sexualmente ativa, independente de faixa etária, classe social ou orientação sexual. Orientação sexual é a mesma coisa do que opção sexual. Só que antigamente se falava opção sexual, hoje é orientação, tá? Pode contrair DST, basta praticar sexo inseguro. O que é praticar sexo inseguro? Sem preservativo. Ah, sem preservativo. Sem preservativo é pro próximo bloco. Roda a vinheta. Voltamos. Voltamos. Ih, eu falei que ia falar sobre preservativo, né? Ah, preservativo. Antes disso, vocês sabiam que nós não somos mais assexuados como antigamente falavam que nós éramos? Por causa do tabu, por causa de toda aquela coisa, né? É... Você... Eu não sei se você... Mas você já imaginou seus pais fazendo alguma coisa? Não, não tenho uma visão disso. Pois é. Você sabe que eu também não? Eu também não. E daí eu fui buscar, né? Isso daí é mito. Os mitos, está dentro dos mitos e tabus socioculturais, acerca da sexualidade na melhor idade, que antigamente era chamado de terceira idade, ou de idosos. Inibiam os idosos, eles inibiam os idosos em exercer a sua vida da forma integral. Por exemplo, as alterações fisiológicas do envelhecimento, né? Como a diminuição da menopausa, a mulher por causa da menopausa, com todo aquele problema da mucosa, a flacidez, tudo isso, né? Os preceitos religiosos. Então, a religião, ela sempre foi uma... Ela bloqueava, ela sempre bloqueou essa parte de sexualidade. Porque, se vocês sabem, antigamente a gente só fazia sexo para ter filho, né? Então, a mulher, ela, de ano em ano, ela embuchava, quando não seguia de um para o outro, né? Esperar, tinha filho nove meses, daqui nove meses tinha outro, daqui nove meses tinha outro, e assim por diante. Ou seja, não menstruava. Não, não menstruava. Não dava tempo. Aproveitava a quentura do fundo. Ai, isso daí me lembra de uma pessoa, doutor Paulo Cudô. Ó, logo, logo a nossa entrevista, hein? Ó só, olha só o que ela falou. Não menstruava, lembra de alguma coisa? Eu lembrei, a gente precisa falar sobre isso. Não dava tempo. Outra coisa, opressões familiares, aspectos individuais, fortaleciam esse estigma social. O que que acontecia? Minha mãe? Minha mãe não faz essas coisas? Pergunta para um filho. Fala ainda. Minha mãe? Imagina que minha mãe faz essas coisas. Minha mãe é santa. É, então, é minha mãe. Não fale da minha mãe. Ele esquece que antes de mãe é mulher, né? Antes de pai é homem, que também tem suas necessidades, né? Físicas, emocionais. E que faz bem para a pele e tudo isso. Só que tem uma coisa, né? Esses jovens senhores e senhoras, para mais de 60 anos, 60 e poucos anos, eles esquecem de um problema. Eles querem fazer, né? Querem continuar a vida normal. Só que eles esquecem daquilo que nós falamos no bloco anterior, que é o preservativo. Exatamente. E você sabe por que que eles esquecem desse bendito preservativo? Bom, segundo eles, é... Chupar bala com papel. Esse é o termo usado. Pois é. Você sabe que eu vi uma piada interessante, né? O marido virou e falou assim para a mulher... Fecha os olhos e abre a boca. A mulher colocou... Fez isso, né? E o homem pegou e colocou o negócio na boca dela. Ela olhou, abriu os olhos e disse... Mas... Nossa, eu adoro bala! Mas com papel... Ele falou assim... Você viu como é ruim? Foi essa a colocação dele, para mostrar. Mas não é só isso. O que acontece? O preservativo, antigamente, ele era usado para prevenir filho. Sim. Era para isso que servia. Tanto que a tecnologia, o que furava de camisinha, né? O preservativo. O que, dependendo, se não tinha tanta lubrificação, era terrível. Mas, o que que acontecia? Os homens antigos, eles usavam o preservativo para isso. Como não tinha tanta doença sexualmente transmissível, as infecções, tudo. Então, que isso era mais para as mulheres da vida. Os homens, sim, tinham muito mais. Mas as mulheres eram mais sossegadas. Tinha tudo aquilo que eu falei no outro bloco. Não faziam quase nada, tal. Mas, com o passar do tempo, isso daí mudou. Mas os homens, eles não querem usar preservativo. Eles não querem pegar, eles não querem chupar papel com bala. Eles falam que perde a sensibilidade. Muitos deles, eles não esperam estar, assim, numa excitação alta. Então, a hora que vão colocar o preservativo, o bonitinho amolece, né? A ereção diminuiu, dorme, bem legal. E, só que eles dizem que a mulher reclama, porque existem mulheres que reclamam também, porque falam que por não ter tanta lubrificação, machuca. Mulheres, tem lubrificante agora. Tem vários tipos agora. Então, isso não é mais motivo para não usar. Principalmente, as meninas que gostam, que tem um apetite sexual maior, ou elas andam com o teste, que eu vou falar daqui a pouquinho, na bolsa, e pedem, ou andam com preservativo. Que, hoje em dia, não dão só preservativo nos postos de saúde, para jovens, mas para todas as pessoas que têm atividade sexual, né? Que está em perfeita forma. Então, daí o que acontece? Junto com a história de não usar o preservativo, mulherada, terceira idade, melhor idade, não fica grávida. Mas, elas esquecem de uma coisa, as doenças, as infecções, que está aumentando HIV, está aumentando sífilis, está aumentando gonorreia, está aumentando clamídia. Todas essas doenças, elas estavam erradicadas, tirando a AIDS. Mas, a AIDS estava, o HIV soropositivo, ele estava o quê? Ele estava controlado. Hoje, já não mais. E eu tenho uma estatística disso daí, eu vou passar para você também, porque é muito legal. Claro, claro. Né? Quando eu fui fazer o outro programa, para falar sobre os testes rápidos, eu fui buscar um boletim informativo pelo governo, que eles fazem. Então, o que que, de 2015, foi registrado, na faixa etária, de 50 para cima, tá? Principalmente, homens. 27 casos a cada 100 mil habitantes. Porque, toda vez que é feito esse tipo de pesquisa, os dados são feitos através de uma quantidade de habitantes. E isso foi feito através de 100 mil habitantes. Então, um total de 27%. Sendo que, em 2006, a comparação era de 25%. Então, aumentou. Aumentou. Isso, o HIV. E, nas mulheres, são 15 casos a cada 100 mil. Mulher é um pouco menos. Mulher é um pouco mais reservada. Não são todas que são, que têm apetite sexual ainda. Mas, o que que acontece? Ela, daí, tem o quê? As mulheres, não é a partir dos 50 anos. As mulheres é mais. A partir dos 60, 61, a pesquisa. As mulheres, até os 59 anos, ainda está controlado. Mas, para cima, depois dos 60, a hora que elas descobrem os hormônios, né? A reposição hormonal, tudo isso. Porque a mulher, ela só começa a repor, principalmente as mulheres que vão nos postos de saúde, que são atendidas pelo SUS. É depois dos 58 anos que começam a fazer todos os exames. Exames para osteoporose. Daí, vai verificar se precisa ou não. Isso para HIV. HIV. Mas, tem o de sífilis também. O de sífilis, eles não conseguiram uma porcentagem, assim, exata. Porque é difícil controlar isso. De 2010 a 2016, aumentou 42,5 indivíduos para cada 100 mil habitantes. Isso só de pessoas da melhor idade, acima de 55, 59 anos para mais, tá? Esses dados eram, em 2010, 15 casos em homens para cada 10 mulheres. Em 2016, 17 homens para cada 10 mulheres com mais de 50 anos. Então, o que acontece? Por que esses dados não são, assim, tão precisos como os dos jovens? Não tem como controlar muito bem esses casos se as pessoas da melhor idade não forem nos postos de saúde. Exatamente. Até a consulta hoje em dia, para mulheres acima, tem algumas que elas vão, belezinha, tudo, mas não é todas. Tem muitas ainda que acham que uma consulta ginecológica é como se estivesse virando um mundo de ponta cabeça. E não é bem por aí. Então, não é só isso, né? É. Existem várias doenças que, para serem prevenidas, precisa fazer o papa nicolau. E muitas das doenças que são sexualmente transmissíveis, também precisa ser através do papa nicolau. Sim. E o que acontece? Conforme vai passando a idade, nós temos alguns problemas, né? E a sífilis, ela, dependendo do estágio, ela é confundida como demência. Qualquer outro tipo de doença que provoca uma demência, como Alzheimer, tem Parkinson e outras doenças, entendeu? Então, a dificuldade em... Ah, eu não vou no médico, isso daí é doença de velho. E muitas vezes é uma infecção sexualmente transmissível. A sífilis tem tratamento, é através da penicilina, a benzetacil, que hoje em dia, ela tem cura. Ela é controlada, tem algumas que não, mas outras tem. Mas, para que isso aconteça, a pessoa precisa ir no médico. A pessoa precisa fazer teste. Conscientizar essas pessoas. Tem que conscientizar tudo isso. E isso não tem acontecido. Isso está muito, 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 muito difícil. Muito difícil. E você, você teria alguma coisa para falar para as mulheres que você conhece, para os homens? Porque você dança, você faz curso de dança, então você vai em bailes, tudo. E você percebe. Eu também vou, eu também vou. E eu percebo a... Né? Aquele fogo, aquela coisa que acontece, né? Que, ô, delícia! De repente, a pessoa some do salão e depois volta, né? Tudo assim, né? Só que ele esquece de duas coisas. Ou preservativo, ou perguntar, né? Você fez o teste, moço? Moço? Ô, moço! Moço pode ser moço de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, né? E aí por diante. É, porque todo mundo tem o seu histórico, né? Verdade! Todo mundo tem o seu histórico e precisa estar consciente disso. Mas não é todos, não. Não é todos, é como você disse, elas estão... Agora, você já fez o teste de HIV? É. Nunca fiz. Você nunca fez esse teste rápido? Nunca fiz. Eu já fiz, gente. Eu faço todo tipo de exame, mas HIV eu nunca fiz. Nossa, é tão simples, você vai no posto de saúde, você fala assim, eu quero fazer teste rápido. Eles não vão fazer só de HIV, eles vão fazer de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. É muito legal e rápido. Meu diretor fez. No dia que eu fiz o teste lá, aquele lá, né? No dia 27 de março, ele fez. Só que não foi ao ar, por causa que como é sigiloso, então não pôde ir ao ar. Mas, gente, é 30 minutos, no máximo, no máximo, é uma coisa... E o resultado é na hora, pá, é ali. Só que tem uma coisa, tudo bem? Todo mundo fala, ah, então tá, eu vou lá, faço o teste, daí eu já posso fazer? Calma, calma. É assim que funciona, ó. Você foi, não usou preservativo, mas você desconfiou, porque muitas vezes você vê a cara. Se o bonitinho, né, o bonitinho lá, se ele tiver alguma coisa diferente, se você tiver no claro, olhar pra ele e ver, opa, não tem uma coisa muito boa, ou ele não está cheirando bem, não faça, tá? O bonitinho tem que estar cheirosinho, ou no mínimo, sem cheiro. Exatamente, tá? Ou no mínimo, sem cheiro. Meninos e plantão, higiene, higiene. Eu vou contar uma história pra vocês, que eu fiquei sabendo. Já, já, eu vou contar, peraí. Daí, o que que acontece? Você vai lá, você faz o teste rápido, né? Depois de uma atividade sexual sem preservativo. Você acha que você está livre? Não. Existe uma coisa que chama janela imunológica. Janela imunológica é o seguinte, a pessoa, ela vai fazer o, 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 ela fez. A pessoa tem alguma doença. Então, e o que que acontece? Ela tem um tempo pra, pra doença se manifestar. Sim, sim. Então, ela vai ter que esperar uns três meses, pra depois fazer de novo o teste, pra ver se deu positivo ou não. Porque senão é um falso negativo, né? Sim. E a pessoa vai o quê? Ela, ela tá com a doença, ela continua fazendo sem preservativo, porque ela tá bonitinha, né? Ela tá com o exame na mão. Só que ela esquece que existe uma janela imunológica e depende, dependendo, ela precisa fazer outro teste daqui três meses, daqui seis meses. E a Camila, ela me falou o seguinte, o certo no começo é fazer de seis em seis meses. Depois de uma vez por ano, né? Se você tem um parceiro legal. Agora, se você tem vários parceiros e não usou preservativo, aí precisa fazer. Sim. Mas o melhor é preservativo ou não ficar saindo com um monte, né? Ter um parceiro legal, ter um amigo, né, legal que ele participa com você. Olha, eu fiz o teste, o meu teste é isso, eu também fiz o teste e o meu teste é isso. Se eu já fiz isso, é muito legal, é muito legal mesmo. Daí, por que que eu falei sobre a higiene? Sabe a circuncisão? Sim. Né? Que Moisés falou, que Deus pediu pra que os judeus fizessem a circuncisão. Você sabe por que que ele surgiu com esse assunto? Não. Então, foi assim. Na época de Moisés, a promiscuidade era muito grande. Se o homem estava com vontade de transar, ele ia mesmo, pá, 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 transava, boa. Se a mulher estava menstruada, se a mulher não estava menstruada, se a mulher estava aí com higiene, se não, não tinha nada disso. Era aonde tinha vontade. E com isso, aumentou as doenças, né? Muitos homens tiveram problemas sérios na glândula, de infecções, gonorréia, cancro mole, tudo isso. E isso fazia com que os homens naquela época perdessem todo o apetite sexual. Eles perdiam, muitas vezes, o pênis por causa dos problemas. E daí, o que que aconteceu? Ele falou que Deus... Maluz, gente, pelo amor de Deus, isso daí foi uma história que eu escutei, tá? Deus pediu. Porque tudo era em nome de Deus. Sim. Né? Tudo era feito em nome de Deus. E pra ele diminuir essa infecção, eles começaram a fazer a circuncisão. Porque se vocês prestarem atenção, é diferente um bonitinho com a glândula e um bonitinho circuncisado, né? Imagina que aqui é a glândula do pênis. Então, quando ele está sem a circuncisão, existe uma pele que cobre. É encapadinho. Ele fica encapadinho, como a Ângela falou. Só que quando não tem, quando é circuncisado, não existe mais essa pele. Então, a glândula, ela fica o quê? Livre. E com isso, é claro, diminui muito mais a infecção. Sim. Isso foi uma história, tá? Que eu ouvi. Se você for prestar atenção, tem fundamento? Tem. Tem fundamento, certo? Então, o que que eu posso dizer pra vocês hoje? Meninos e meninas de plantão. Melhor idade, terceira idade, idoso, seja lá como for o nome. Gosta de fazer aquela coisa gostosa? Tem vontade? Então, tá. Use preservativo. Se o moço, se o menino, né? Não quer usar preservativo, não faça. Ou se não, use o preservativo feminino. Use a camisinha feminina. Exato. Né? Ela não é tão confortável quanto, mas ela é muito eficiente da mesma forma, tá? Ou se não, o teste rápido. Olha, teste rápido em todos os postos de saúde, tem. É só marcar e ir lá fazer. É rapidinho, não perde tempo. Não é aquela coisa que demora dias. E você fica tranquila, né? Dica da semana. Teste rápido, preservativo feminino ou masculino. E boa noitada, e bom sexo gostoso, e bom carinho maravilhoso. E eu quero agradecer a presença da Ângela, porque meu diretor tá falando assim, chega, né? Eu já tô falando demais. Tem dia que ele fala, fala mais. E tem dia que ele fala, fala menos. Mas o assunto tá muito legal, eu tô com uma companhia maravilhosa. É claro que eu não deixei ela falar tanto, né? Porque eu tive que falar um pouquinho mais, né, Ângela? Mas eu tinha que falar, eu tinha, eu tinha que explicar tudo isso. Tá certo. Ângela, muito obrigada por você ter vindo. Eu fico muito feliz conseguir mais uma amiga, ó, que vai curtir, que vai dar o seu like, que vai se inscrever, que vai compartilhar. E ela também é da nossa faixa de idade. Então, fala uma coisa, deixa algum recadinho. Mulheres, pelo amor de Deus, se cuidem, usem camisinha. Hoje em dia tem variadas. Tem de um monte, mais levinha, mais fininha, mas sempre tem umas que adequam com você. Com gostinho, sem gostinho. Sem gostinho, com sabor, tem tudo. Dá pra usar um gelzinho que esquenta, outro que deixa friozinho, outro que tem sabor de morango, outro de chocolate. Tem até com gosto de caipirinha. É óbvio, ai, essa vocês não sabiam, né? Mas tem. É bom também. Lógico que é. Menina, deixa eu só falar, última, última, eu juro que é a última. Eu fui numa feira sobre sexo, e eu aprendi com uma sexóloga como colocar a camisinha com a boca. Gente, é muito interessante. Viu? Mas eu não vou ensinar não, tá? Mas, gente, acabou por aí. Ângela, muito obrigada. Um beijo bem grande pra vocês, no coração. A semana que vem, DST com jovens. Ó, fantástico. Um beijo grande pra vocês. Até. Um beijo. Um beijo grande pra vocês.